Música Naquela hora eu queria que o chão abrisse debaixo dos meus pés e que eu desaparecesse lá no fundo, nem que fosse um inferno O meu amor já passou Assunto mal resolvido em casa dá nisso Agora até que pra reunião da primeira diretoria não podia ter sido mais animado Agora quem foi que avisou minha mãe dessa reunião? Ela não tava sabendo Não, segredo nenhum Não, sempre evita aparecer na empresa principalmente pra não bater de frente com a Isabel Meu amor, ela foi lá hoje exatamente pra ela pra bater de frente com a Isabel Alô? Oi amor, onde você tá? Tô aqui na casa da minha mãe, tô dando um tempo aqui pra ver se a porra baixa depois tô indo pra casa O que que houve? O que aconteceu? Não, meu amor, depois eu te conto A primeira reunião foi um desastre Graças a minha mãe e a Isabel Ai meu Deus do céu Posso imaginar Bom, vem logo pra casa, a gente sai Vai juntar, vai... Enfim, sair um pouco, né? Dá uma respirada Tá bom, não vou demorar não Um beijo Alô? Sou eu, Laura Alô? Alô? Eu não tô ouvindo Oi Era ela, né? Vera Vera, vamos fazer o seguinte A gente deixa assim, fora do gancho Um tempinho assim ela desiste Tá bom? Tá, amor Como é que tão as coisas lá embaixo, Zela? Eles não param de discutir, Milena Eles não param de discutir Doutor Atílio tá tentando ver se acalma os dois Mas eu não sei se ele vai conseguir não Olha, eu nunca vi o doutor Arnaldo assim Então eu não tô em possesso Você não devia ter entrado naquela sala Você não foi convocada Você não é mais da diretoria E aliás, uma coisa maior ainda Nem rainha da Inglaterra você é daquela empresa Pertencendo ou não à diretoria Convocado ou não pra reunião Eu posso aparecer por lá Quando eu quiser Porque aquilo também é meu E se agora tá na mão dos meus filhos Fui eu que concordei fazer essa doação, tá? Por favor, para de brigar desse jeito Senta e conversa E conversar, conversar como? Conversar com uma maluca dessa Que entra numa sala da diretoria E começa fazendo aquilo Como se fosse um salão de faroeste? Encontrou bem a palavra Em salão de faroeste Foi nesse que você transformou aquilo lá Tem de tudo Tem a trapaça Tem a bebida Tem o bandido que é você E tem a safada da sem-vergonha da Isabela E tem a exploradora E tem a exploradora Agora tá completo Aquela que não faz nada o dia inteiro E aí passa lá no final do dia Pra pegar a férias A exploradora A cafetina da família e da empresa Seu ordinário Você não pode xingar ninguém Você é pior que todos Ah, pra mim chega Vocês podem brigar do jeito que quiser Eu cansei de ouvir essas barbaridades Eu vou embora Mas falta com respeito a mim? Tudo bem Porque você tem feito isso os anos todos Agora faltar com respeito Aos teus filhos No momento em que eles estão começando uma nova vida Uma nova oportunidade O que eles estão tentando fazer É salvar a empresa que você afundou Em parceria com aquela cínica Que você foi buscar no lixo Que o atilho atirou Você tem respeito Você tem É ciúme Porque você foi trocada duas vezes Pelo atilho e por mim Seu desgraçado Tito Essa doeu fundo lá na alma Não doeu? Eu nunca me sinto trocada por ninguém Seu idiota Ah, que isso É só você olhar pra você Essa tua cara de revolta Você odiou a Alice Quando ela tirou o atilho de você Isso é mentira E é verdade E agora aconteceu exatamente a mesma coisa com a Isabel Que tirou o atilho de você E agora tirou a mim de você Tua atilho tudo bem Mas e você? Você nunca me interessou Nem quando você tinha 25 anos Vai me interessar agora Porque está com 60 Nunca te interessei, né? Mas você teve os três filhos comigo Isso é o que você pensa? Você está longe de saber Quem é o pai dos meus filhos E você sabe? Pois fique você sabendo Que o Marcelo é filho do atilho Não sei o que você não tem Mas os dias Mas você não tenha Queria esquecer Dass você não se derogement Veja